Você já parou para pensar que os carros evoluíram no requisito segurança? Hoje a gente vai testar a frenagem desses dois carros. Aqui eu tenho um Corolla com freio a disco nas quatro rodas, freios ABS, pneus largos e aqui na minha direita eu tenho um Golzinho com freio a tambor na traseira, não tem freio ABS, pneuzinhos extremamente finos. Então a partir desse ponto aqui, a 100 km por hora, a gente vai fazer a frenagem no Corolla e ver quantos metros ele demora para parar, ele leva para parar. Na minha direita a mesma coisa, a gente vai fazer a frenagem aqui a 100 km por hora e ver quantos metros ele demora para parar. Vamos ver qual que é a diferença de um carro moderno e um carro mais antigo sem nenhuma tecnologia e sistema de segurança. Gastamos 34 metros para parar o Corolla completamente a 100 km por hora, pisamos fundo o máximo que deu no freio e foram só 34 metros, uma distância até bem pequena. E agora a gente vai testar o Golzinho, vamos posicionar a câmera até mais longe que eu acho que vai demorar muito mais para parar, vamos conferir. Incrível pessoal, antes de falar o resultado, clica no maisinho aqui e me segue que a gente está faltando só 15 mil seguidores para enterar 500 mil. E deu 49 metros para o Golzinho parar totalmente, 15 metros de diferença do Corolla, pode não parecer muito para você, mas pode fazer toda a diferença em uma situação de perigo, pode salvar a sua vida.